Então vou falar um pouco assim, rapidamente, da nossa estrutura no Brasil. Nós, a partir dessa ideia de construir o Campus Party, eu estava vivendo em Barcelona, na Espanha, e estou sendo repatriado no Brasil, exatamente para coordenar esse trabalho aqui no nosso país. E nós já temos uma equipe praticamente montada, uma equipe de qualidade, as principais estrelas, digamos assim, das diversas áreas do conhecimento que o Campus Party trata. Vão estar com a gente, astronomia, robótica, criação de arte digital, música, software livre, inclusão digital, robótica. As pessoas que vocês têm na pasta de vocês, quem são os nossos membros da nossa equipe, então dá para ver que são pessoas reconhecidas no cenário nacional, e são brasileiros que vão estar construindo esse nosso trabalho. Então, o nosso projeto no Brasil não é um projeto para apenas um evento. Estamos abrindo um escritório aqui em São Paulo, já estamos instalados na Vila Madalena, depois a gente passa o endereço para vocês. E vamos ter um trabalho até o Campus Party intensivo, mas a ideia é que a gente mantenha esse laço, essa relação ao longo dos próximos anos. Essa ideia de uma aliança estratégica da sociedade civil brasileira e da sociedade civil espanhola, das comunidades de internet e de tecnologia dos dois países, puder ter essa possibilidade de troca e compartilhamento durante todo o ano. Também é um dos projetos que estamos colocando em marcha. Acreditamos que o Brasil, ele não é à toa que ele foi escolhido para ser a sede do nosso evento, por todas as características que a gente já conhece, a afinidade que o brasileiro tem com a tecnologia e com a internet, apesar dos sérios problemas sociais que ainda temos, problemas de infraestrutura, etc. O Brasil, sem dúvida, o brasileiro se movimenta muito bem na rede. A gente pode até dizer que a sociedade civil brasileira já está vivendo a sociedade em rede, dessa transição pós-industrial. E a gente acredita que o Corpus Parti pode contribuir para que, na área da economia, na área dos serviços de governo eletrônico, e nas mais diversas áreas da relação social do cidadão com a internet, o Brasil possa dar um salto a partir dessa contribuição que a gente está fazendo. Acho que é isso. E esse nosso evento, ele também se realiza no Brasil, porque nós estamos contando com apoios importantes, com parceiros importantes desde o primeiro momento. E um desses apoios importantes e fundamentais é o da Prefeitura de São Paulo. Então, eu gostaria de passar imediatamente a palavra para o senhor Alfredo Cotait Neto, que é o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, que está aqui representando a Prefeitura. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, uma referência muito especial ao Antônio Valente, que é o presidente da Telefônica, ao Paco Hagajales, que é o presidente da EF Futura, Marcelo Branco, que é o diretor do Campus Parti Brasil, o Eduardo Navarro, que é o diretor-geral de Estratégia da Telefônica, e o Manuel Henrique, que também é o diretor de Comunicação da Telefônica. Gostaria, primeiramente, de trazer um abraço do prefeito Gilberto Kassab. Ele estaria hoje aqui com os senhores, porém, um compromisso de última hora fez com que ele não pudesse comparecer, o pessoal que viesse aqui representar. Logicamente, quando o Antônio Valente levou a ideia do Campus Parti ao prefeito, ele me convocou para participar dessa reunião, imediatamente ele viu a abrangência desse projeto e determinou que nós nos envolvêssemos diretamente para auxiliar tanto a EF Futura como a Telefônica na organização do Campus Parti Brasil. Por que São Paulo? São Paulo é uma cidade global, que um dos seus itens principais é a sua infraestrutura de teleinformação e telecomunicação. E por que a Telefônica? A Telefônica é a grande provedora e parceira desses serviços aqui no Estado de São Paulo e é a grande parceira da Prefeitura de São Paulo. Portanto, o Campus Parti é realmente um evento extraordinário, pois no bojo dele nós temos os dois principais itens que movem a economia moderna, que é a criatividade e a inovação. Tenho certeza que os jovens que estarão participando do Campus Parti Brasil, os professores e todos aqueles que são hoje usuários da internet, terão uma grande oportunidade não só de aprendizado, mas principalmente de aumentar o relacionamento. Acredito que será muito benéfico a todos. São Paulo, ouviu Valente, está muito feliz em poder abrigar então esse evento. Paco também, viu? Gostaria que deixar sempre o reforço que a minha equipe da Secretaria de Relações Internacionais está totalmente envolvida e será fundamental, porque nós teremos com certeza a visita de alguns internautas estrangeiros. estaremos aqui prontos para auxiliar-los. A Prefeitura, além desse acompanhamento dos internautas internacionais, também estará acompanhando os internautas nacionais de outros estados que estarão presentes e fará com que os serviços necessários e indispensáveis para que o evento possa ter sucesso sejam todos contemplados, como cuidar da segurança, da limpeza, enfim, prover o evento das suas necessidades básicas. Portanto, a Prefeitura está extremamente animada com o evento e nós esperamos realmente que ele tenha o sucesso que todos nós desejamos. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Acho que agora a gente passa imediatamente para as perguntas dos jornalistas e nos colocamos aqui à disposição. Só para quem ainda não conhece, eu gostaria de apresentar o Roberto Andrade, que é o nosso diretor de comunicação e marketing, então um dos jornalistas... Olá, sou eu. ...o Roberto lá. Então, a partir de agora, é o nosso canal de relacionamento com os meios de comunicação, é um experiente jornalista e está aqui na nossa equipe integrada também desde o primeiro momento. Temos um outro diretor também do Campus Partido Brasil, que acho que é conhecido de vocês também, o Sérgio Amadeu, e acho que apresentando os dois, apresento a nossa equipe toda que está trabalhando com a gente desde esse primeiro momento. Então, estão abertos aí para os jornalistas para perguntas. Vou passar o microfone. Eu queria lembrar que nós estamos ao vivo na internet, as pessoas que estão acompanhando pela rede, no site do Campus Partido, podem fazer perguntas ao vivo através do e-mail que já está lá no player do site, ok? Posso sair aqui. Olá, sou o Marcelo Afini, do Clube de Criação de São Paulo. A gente está numa cidade em que o simples ato de desembarcar em Congonhas com um laptop e pegar um táxi já é um risco de ser abordado por um motoqueiro com uma arma e querendo levar a sua máquina. Como é que vocês vão trabalhar a segurança de quem vai levar o seu equipamento para o parque? Quer dizer, é um risco. Eu pensaria mil vezes antes de vir com meu laptop para o parque, para um evento desse, que vai te chamar o muito ladrão. Eu acho que a gente vive no Brasil, sem sombra de dúvida, uma realidade um pouco diferente da Europa. Mas a infraestrutura do evento, ela está preparada para isso. Não só a infraestrutura do evento, como os próprios poderes públicos, seja o governo do estado, como a prefeitura de São Paulo, vão garantir toda a segurança de chegada das pessoas até o Ibirapuera. E a chegada aqui, a questão de segurança também, nós temos um esquema de segurança, temos uma empresa especialista em segurança que nós contratamos, que está fazendo um planejamento de segurança. Eu acho que esse não vai ser o motivo de que as pessoas não tragam os seus computadores para os campos de parque. Porque os aficionados por tecnologia, essa comunidade que se move na rede, com certeza superará essas dificuldades para chegar com os computadores até o Campus Party no Brasil. Porque a gente tem uma série de dificuldades no Brasil, muito além da questão da segurança, e isso não impede que o Brasil seja protagonista e líder mundial em várias áreas da internet. Então a gente acredita que um evento como esse, que é um desafio, é um evento diferente de todos os eventos que já foram feitos no nosso país até agora, que além de trazer o computador, as pessoas vão acampar. A Bienal do Ibirapuera se transforma em uma cidade tecnológica, onde as pessoas durante sete dias e sete noites vão dormir, tomar banho, se alimentar, se divertir e trocar conhecimento. Então acho que essa motivação é muito maior do que esse temor pela falta de segurança. A gente acredita que isso vai estar superado. Então a parte da chegada das pessoas até o evento vai ter uma área que as pessoas vão chegar ou de táxi ou de carro particular e nessa área que eles entram com os computadores. E dentro do espaço da Bienal, a nossa segurança vai ser perfeita. Não vai haver problema. Eu queria matizar uma coisinha, agora se posso explicar-me bem. A campus party não é mais que um reflexo de uma coisa que acontece todos os dias. Todos os fins de semana, os caras que são apaixonados por internet se reúnen, não miles, mas se três ou quatro em casa de um levam seus computadores, conectam em rede e movem de umas casas a outras. Isto é normal, já acontece. Já todos os fins de semana, um monte de caras por as calles de São Paulo e de qualquer cidade do Brasil e indo de casa de um a outros a montar a LAN pequena para o fim de semana. Isto já existe. Eu a campus party é concentrando todos eles uma vez a um ano. Um momento maior. E não estamos preparados já na España tendo um sistema de segurança de pensada para que não tenha problemas com os seus computadores. E cada, como bem dizia o Marcelo, se está fazendo um estudo para isso aprofundir que seja ainda mais forte. Bom dia a todos. sou Felipe Munhoz do Portal Terra. Eu queria saber como vocês vão fazer para esse evento chegar ao Brasil e não se tornar um evento elitista. Porque no Brasil a gente sabe que existe uma divisão social muito grande e eu queria saber se vocês planejaram alguma coisa específica para isso para não ficar muito concentrado as pessoas que têm acesso à internet. Nesse sentido, acho que o Antônio Valente já colocou uma preocupação que nós temos. Ele não vai ser um evento elitista. Na verdade, ele vai combinar as mais diferentes classes sociais. Então, nós vamos ter as pessoas que têm a possibilidade econômica de pagar o ingresso do evento, de assistir o evento. É um preço bastante razoável. mas a gente sabe que há muitos brasileiros que estão cumprindo um papel importante na ponta, fazendo inclusão digital na Amazônia, no Piauí, na Bahia, nos mais diversos zonas remotas do nosso país. Estão cumprindo um papel importante na inclusão digital. E a ideia que está sendo desenvolvida é que essas pessoas estejam presentes no Campos do Partido Brasil. Também as pessoas que fazem inclusão digital na periferia de São Paulo, nos telecentros, nos pontos de cultura da juventude da prefeitura, também a maioria desses agentes que estão fazendo a inclusão digital são pessoas que não têm essa possibilidade de pagar o valor do ingresso. Então, está garantida a presença dessas pessoas. Então, através da nossa relação e do nosso convênio com a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado e o Governo Federal, a ideia é que esses principais agentes que estão promovendo a inclusão digital estejam presentes no evento. Então, não vai ter barreiras. E a ideia também, isso foi aprovado para a gente, é que essas pessoas não tenham uma diferenciação dentro do evento. Então, a mesma qualidade em que as pessoas que pagam para assistir o evento vão ter, os recursos, vão ser disponibilizados para as pessoas que estão vindo das zonas mais remotas do Brasil, das zonas de inclusão digital, para fazer parte do evento. Vão estar na mesma posição, não vai haver diferenciação, uma área onde vão sentar as pessoas da inclusão digital e uma área onde vão sentar as pessoas que pagaram o ingresso. Então, eles vão entrar com as mesmas condições, vão se misturar, essa é a ideia, que não fiquem separados, e isso nós estamos garantindo. Então, esse é o nosso compromisso como associação futura e o compromisso que nós assumimos junto com os poderes públicos que estão aqui ajudando o evento e com a telefônica, de garantir a presença dos principais agências de inclusão digital de todo o país aqui em São Paulo. Passar a palavra para o secretário. Eu queria comentar o que o Marcelo expôs dizendo que São Paulo tem o maior programa de inclusão digital. Vão ser em 2008 mais ou menos 200 telecentros e é uma rede disponível onde a inclusão digital ela é efetuada. No Campus Party nós teremos uma zona especial onde quem quiser ter os primeiros passos para aprendizado de internet terá esta possibilidade. Então, será realmente uma grande oportunidade e aberta a todos. Não é um evento elitista. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo nós temos 1 milhão e 100 mil alunos na rede municipal e 1 milhão e 200 mil alunos na rede estadual nas escolas na cidade de São Paulo. Então, ao todo, são 2 milhões e 300 alunos que terão conhecimento e aqueles que quiserem vão participar do Campus Party nas suas diferentes etapas. nas suas etapas. Obrigado.